Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo, dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo aqui com vocês, um vídeo muito brabo, que no caso vai ser aí do canal do Lolo Bolado. Nesse vídeo a gente vai estar reagindo aqui com vocês, levamos um susto ao entrar nesse casarão abandonado e um carro se aproximar. Vamos reagir esse vídeo em detalhes com vocês, eu espero que vocês gostem bastante, assista até o final em detalhes para não perder nada e lembrando tá, já pode deixar aqui embaixo o seu comentário que é muito importante tá, você pode comentar qualquer coisa, Pode ser um elogio, sugestão, sei lá, vídeos ou canais que eu posso estar reagindo e trazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal para vocês, então pode ficar à vontade aí de comentar qualquer coisa, inclusive vou estar curtindo, dando amém no seu comentário, respondendo e interagindo com vocês também tá, então bora começar, sem nenhuma enrolação nessa intro. Vídeo já está aberto, bora dar o play. Aí ó, começou. Ó, no vídeo anterior, inclusive, a gente reagiu esse vídeo tá, meio que, meio não é uma continuação. Aí ó. Eu quero tentar achar a foto, mano, da Vila, como que era antigamente, porque é muito bonito aqui. Essa parece a parte do Hobbit. É um amigo esse, é um amigo? Ai, cara. Olha o cavalinho, deram o pão pra ele até. Caramba, nossa, ele é bonito demais, velho. Tá criadão. Ó, tá, olha o músculo do bicho. Oi, aí eu já não sei, viu, Ana. Se pá, a gente nem... Ó, o seu guarda lá. Ele tá ali naqueles funil, sabe que assim, gigante. Vamos ali com eles, ali. Ó, eu troca ideia com eles, vou só dar um visual nessa casa. Vai, vai lá. Eu vou dar um visualzinho nessa casa, vou entrar sozinho nessa casa aqui pra ver qual é que é. Aí ó, já explode num like. Dinossaurinho, pá! Ó, eu troca ideia com eles, vou só dar um visualzinho nessa casa. Vai, vai lá. Eu vou dar um visualzinho nessa casa, vou entrar sozinho nessa casa aqui pra ver qual é que é. Porque hoje eu tô na coragem, velho. Eu tô de envoltura hoje. Ele entrou na casa sozinho, ó. Imagina e sai correndo dali. Deixa eu ver qual é que é dessa casa aqui. Tá caindo os pedaços. Essa aqui já tá bem deteriorada, velho. Tá feia. Quase tente mesmo. Quase caindo. Tomar cuidado com cobra. Bom. A estrutura dessa aqui tá bem abalada em comparação às outras, mano. Daí tá literalmente... Tem telhado. Ó, tem telhado que tá dando qualidade. Feia, feia, feia. Mas não tem muita coisa não, pessoal. Aqui já caiu até o teto. Telhado. É telhado não, o forro, né? Tomar cuidado com o bicho. Ó, caiu telha ali, tá? Tá perigoso, ó. Ó quantas telhas já caiu. Imagina e cai na cabeça, ó. Inclusive tem telha ali, ó. Pendurada no forro. Perigo total. O churrasco. Caramba. Eu acabei de ver pegada de algum tipo felino, tipo fergatirica, cachorro, sei lá. Capivara, onça, dinossauro. O ciborgue, o ciborgue, a Aninha, eu, o Brunão e vamos dar continuidade. Porque tem uma casa ali com uma arquitetura diferente que a gente não viu ainda da outra vez. A gente vai tá olhando agora. Ó, voltando aqui, ó. O cavalão. Cavalão. Aninha, o ciborgue. Vai entrar nessa casa aqui. E aí, o que eles falaram? Falou por lá, tem uns bagulho como se o cara vim desse peixe, tá ligado? Ah, pode crer. Foi meio diferente. E aí, o que nós vamos fazer, Brunão? Vamos por onde? Pô, encarar a energia já naquela... Olha o cavalinho ali, ó. Do outro lado, né? Jesus Cristo. Lá vem a Maria. Lá vai dar cãe, Brunão. Vixi. Vai. Vai logo, vai logo, Brunão. Vai logo, vai logo, vai logo. Tem um carro subindo aqui, ó. Olha as casas que bonitas aqui, ó. Eu tô dando um miguezão, tô dando miguezão, tá ligado? Da hora, né? Poxa, ali a casa lá, ensinou lá. Passou um carro. Aquele miguez maroto, né? Achando que a gente é dono da casa. Enfim, pessoal. Dono da casa. A gente vai estar acessando uma outra casa aqui, no outro lado da rua, que aparentemente é uma casa que poderia ser de uma pessoa, vamos dizer assim, importante da vila, não sei, porque a arquitetura dela já é um pouco diferente. Cara, é muita casa, mano. Não dá pra olhar todas assim, em um vídeo só. Olha quanto a manga. Tudo verdinho. Eu acho que é essa aí, mano. Será que é essa casa? Pior que a estrada é mó bonitinha, né? Tipo, né? É arrumadinha assim e tal. Vamos por aqui, né? Vamos embora. Ah, gravar vídeo de exploração é fácil. É tranquilo, gravar vídeo de exploração. Nossa, calor desse aqui, rapaz. Nossa, ela é grande, eu acho que aqui é uma das mais grandes, mano, que tem. Ah, o momento é a tela da entrada principal aqui, ó. Sim. Mas eu vou falar pra você, ela tá muito grande, ela tá aparentando ser tipo uma escolinha, não sei, mano. Será que eu tô achando? Ah. Falou que ela podia ser um comércio, tá ligado? Isso, pode ser alguma coisa assim. Claro, é um comércio. E uma coisa que a gente não reparou, não sabe se tem nas outras casas, ó, ela tem o número sete, ó. É comércio, Bruno. Comércio, né? É. Aí, ó. Aí, ela tem o número sete, eu acho que é o número da casa. Deve ter as outras lá pra lá que a gente já explorou. Ah, aqui vendia peixe fresco. É isso? Aham. Olha lá. Lembra quando a mãe vai comprar os peixes pro seu aquário? Ah, pode crer, mano. Aqui ficavam os peixes, ó, pá, aí o cara limpava o peixe aqui, aqui o tanque, tá ligado? Ah, isso mesmo. Uma peixaria, então, aqui, no caso. Uma peixaria. É. E tudo se encaixa, porque tem a represa. Sim, o cara pescava ali na represa ali embaixo. Aham. Pescava na represa ali embaixo. Caramba. Depois ele vinha vender aqui pro funcionário da usina. Cara, que da hora. E tipo assim, é isso que o Bruno explicou, é realmente encaixa certinho, mano. Porque aqui deixava os peixes tudo fresco. E é isso mesmo, Bruno. Porque, ó, a tela pra colocar em cima. É isso mesmo. Só que uma fita que eu percebi, ó. Isso aqui parece ser tiro, viado. Será? Acho que é pedra. Será? Tiro teria atravessado esse vidro. Mas é vidro grosso de aquário, né, mano? Sei lá, enfim. É estranho. Mas é isso aí mesmo. Tá vendo? Tem até os dutos aqui, ó. Mandou bem aqui, ó. Aham. Ó, os dutos pra água, pra muito mesmo. Circulando a água. Aqui provavelmente também limpava peixe, tá? Sei lá. Cara, que da hora. Pelo tamanho, pode ser que devia ter até mais lugar, entendeu? Aham. Então, o que pode ser, é que tipo, no meio do mato, pode ser que tenha mais casa ainda, tá ligado? Com certeza tem. Com toda certeza. Pior que deve ter mesmo, tá? É o que a gente fala. Tipo, é muito grande aqui. Então, não dá pra fazer tudo em um vídeo só. Entendeu? Mas deixa eu passar aqui. Tem uma outra escalação aqui. Aham. Ué, grande, mano. Grande. Aqui, ó, tinha mais pia, ó. Aham. Antigamente, dá pra perceber que aqui antes era um banheiro. Pode crer. Porque tem bagulho pra sabão, bagulho pra registro, pra bichuveiro. Aham. Aí depois foi adaptada essa pia aí, ó. Mas se bem que eu acho que pode ser que seja isso mesmo, mano. Aqui eles lavavam a mão pra trabalhar, tá ligado? Sim. Talvez. É. Algo do tipo, né? Mas é... Mano, curti, hein? Curti mesmo. Aqui já é outro banheiro, ó. Aqui já, tipo, pra tomar banho, os funcionários, saca? Pode crer. Aqui é outro também, ó. Para ter separado dois banheiros. Da hora, hein, velho. Pô, e na moral, a vila aqui, tipo assim, a administração dela era da hora, porque era casa, era comércio, era tudo, mano. Esse pai, tipo, deve ter até... Aí eu já não sei, né? Uma farmacinha. Às vezes tinha alguma coisa assim perto, né? Às vezes era tipo aqueles comércio do sul, né? Numa casinha aqui, tipo, tinha tudo num lugar só, sabe? Pode crer. Ah, que da hora, velho. Eu acho que o funcionário entrava por aqui, né? Isso, porque eu tô com receio de... Não, marimbondo mesmo. Cara, que da hora aqui, velho. Olha, tem... Olha essa vistinha aqui, ó. Tem um caminhozinho pra ficar ali, ó. Aham. Ah, deve ter casa largada no meio aí, mano. Sim, com certeza. Tu vai ficar de cara aqui, ó. Chega aí, pra tu ver. É, mas só que, ó, antes de entrar, ó, não sei se você viu, ó. Aqui tinha caminho de carro aqui embaixo, ó. E aí vai lá pra baixo, ó. Ah, verdade. Sacou? Verdade. Então deve ter mais casa nela. Dá pra explorar mais aí, tá? Outra coisa... Imagina ir de noite ali, ó. Aqui era uma ganja. Deve ser da hora também. Estourada essa porta. Ih, Brana. Ah, aqui, ó. Nossa, aqui. Tanque, pão. Pô, peixe, ó. Nossa, imagina pirarara aqui, filho. Pô, mas o que que é esses tonelzão grandão aí? Isso aí é de alimentar... Parece um funil, sei lá. De alimentar galinha. É, faz sentido. Que jiqueza. Então, não sei. Água, cultura, ó. Ó, bagulho de peixe, ó. Ah, água, cultura. Ah, é, ó. Tem até um negócio aqui, ó, de rusquear, ó. É de 95, isso aqui, ó. E isso aqui é Blumenau, Santa Catarina, ó. É a vez de Blumenau, Santa Catarina. Sabe o que que é? Filtro, ó. Ah, é filtro pra limpar a água. Olha o filtro aqui. Esse aqui é o filtro. Isso, isso mesmo. Só que, tipo assim, no meu aquarela, eu tô acostumado com algo menor, né? Mas é pra comportar tudo. Ah lá, tem um com filtro dentro. Aham. Cara, que louco, mano. Que louco. Aí, fazer tudo o filtragem da água, ó, pá. E aqui que o Bruno... Da hora, tá? Agora, lá seria a, tipo, amostra, né, no caso. Tem até a tubulação aqui ainda, ó, na parede, ó. Azul. Aqui, ó, essa tubulação azul deveria ser água. E, ó, isso aqui é a tela que fica em cima, ó. Ficava em cima nos peixes. Os peixes não pularam lá fora, não. Isso mesmo. Cara, que da hora. Eu nunca entrei num bagulho desse abandonado. Nela de peixe, mano. Essa parte aqui, ó, ficava no fundo. Uhum. E essa parte pra frente. Aí, só abria essa parte da frente pra uma gaveta, ó. Tipo assim, abria uma portinha aqui. Isso mesmo. Pegava. Cara, que da hora. Imagina o tanto de peixe que tinha aqui. Mas eu acho que, tipo, era pra alimento mesmo. Não era, tipo, aquarismo. Não, não. Só pra alimento mesmo. É, pra vender, sei lá. Pra limpar, né. É. Era pra alimento, velho. Que louco, velho. Pô, aqui é muito bonito, velho. E, ó, isso, ó. Tipo assim, você parava carro aqui, se pá, não sei. Não, aqui não. Ou é passagem, ó. Tipo, eu descia. É. E tinha a rua, ó. A rua ali, ó. E ela continua lá pra frente, lá, ó. Talvez parava. Então, tipo, parece que tem mais coisa lá pro fundo. Deve ter. Mas é arriscado demais ficar entrando no meio desse mato, aí, cheio de bicho, pá. Tem que ficar arriscando, tipo, entrando no meio do mato, não dá, não. Bom, Brunão. Eu sei que tem mais casa pra gente mostrar. Mas a gente, vamos fazer o seguinte. A gente vai subir lá no casarão, lá em cima. Inclusive, acabou a sua bateria. Acabou? Acabou. A gente nem fez barulho desde aqui. Ainda bem que tem essa aqui. A gente, vamos esperar a Nindsivorg terminar o vídeo deles. A gente sobe lá pra cima no casarão. Apresenta pra eles. E aí, sim, a gente coloca uma metinha pra aí, sim, vir à noite. Sim. Fechou? Caramba, é brabo tá de noite. Então, pessoal, vai fazer corte rapidão aqui. Esperar a Nindsivorg, a gente vai subir no casarão lá em cima. Então, pera aí. Fechou, sim. Foi. É nessa casa aí que eles vão agora, né? Galera, o... Nós terminamos aqui de gravar as casas aqui de baixo. Aí o Ciborg e a Nindsivorg está esperando nós lá embaixo, lá. Lolôzinho Uber, Lolôzinho Uber. Vambora. Tá. Estamos aqui sentados esperando vocês, tá bom? É, tá tudo esperando sentado ali. Bande furgadão, né? Isso, por isso que eu vou dar uma chapadinha neles. Opa, 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 opa. É fronteira? É fronteira? Fronteira. Aqui, Chimor. Uber? Uber? A gente tá indo pra onde? A gente tá indo pra usina. Dá uma carolinha pra nós? Sim, sim, claro, claro. Pode entrar aí, patrão. Entra aí, patrão. Pode parar, pode parar. Entra aí, patrão. É, moleque, vambora. Cadê, cadê? Vai, entra logo aí, caramba. Entra logo aí. Entra logo. Bora. Olha que bonitinha essa ponte ali em cima do rio. Essa queda d'água que tem aqui, a gente vai ver ela lá em cima, na casa do cara. Do dono. A queda d'água que dá. É isso, a gente vai ver lá em cima, do lado da casa do cara. Tipo, o cara, ele fez a casa, tipo, aí você desce pro quintal da casa e dá na cachoeira, né? Esse bagulho aí é meio que uma mini piscina, sabe? E será que, assim, essas pedras são daí ou os caras jogaram aí? Eu acho que eles jogaram pra barrar a força da água, saca? Esse pá. Isso aqui, ó, isso é usina, usina hidrelétrica. Nossa. Tá ligado? Muito bom, né? Da hora, né? Olha, CPFL. Oxi. Eles gostam de louco, carazinha. Calma. Ai, ai, ai. Eu corto isso na edição. Eu corto. Porque, tipo assim, ó, você viu como tava o clima antes, né? Meia neblinoso, assim e tal. Agora você não sentia a vibe desse lugar, mano. Mano, eu já tava... O sol se pondo. Mas eu já tava percebendo desde que nós passamos a ponte. Que lugar top, velho. Energia boa. Não, deixa nós descer lá na cachoeira ali embaixo, ali. A piscina artificial do cara. O bagulho é louco, velho. Tá, e olha só, o cara, o dono. A piscina é natural, tá? Não é artificial. É natural, isso. Ele me corrigiu. Ninguém te perguntou nada também. Pessoal, o dono tá vivo ainda? Mano, que eu saiba não. Ah, tá. Porque eu não sei, tipo, a história em si de tudo aqui. Porque a usina ainda funciona. Sim, né? Saca? A menos que, tipo, que nem eu comentei com o Bruno, a menos que, tipo, tenham trocado o funcionário por máquina, saca? Aí abandonaram, eu não sei. Pode ser. Tá ligado? Às vezes automatizou muitas coisas, tá ligado? E teve que... Tive que fazer o funcionário, né? Menos custo, né? Ah, mano, deixei uma casa dessa aí. É. Louco. E aí, tipo assim, sobre a casa, essa e casarão aqui, a única coisa que me vem na cabeça é que ele já é falecido. É. Porque, mano, não tem como abandonar o bagulho dele. Olha essa vista aqui, filho. Como tipo, foi isso assim? Olha essa vista. É super habitável? Sim, sim. Mas, tipo assim... Cara, eu tô... Ele não tava entendendo o que que era. Não, mas, tipo assim, a família, tá ligado? Aham. Um bagulho assim, cara. Não, eu vou deixar vocês na frente aí, mano. Fiquem à vontade, pessoal. Beleza. Fiquem à vontade. Até com medo, cara. Não, pode ir, mano. Papo reto mesmo. Vocês vão curtir pra caramba essa casa. Papo quente mesmo. Ué, essa escadaria aqui já dá outro bagulho na vida, tá? Olha que da hora, mano. É que é bonitinha essa escada, tá? Dá outra aparência, parece. Sei lá, tipo... É diferente, né, querendo ou não. A vista e tudo. Você vai querer ficar pra trás ali por causa... Cara, tocou na minha cabeça o barco. O que é isso? Ele jogou... Ele jogou um coquinho na cabeça do senhor. Sabe o que eu ia comentar? Eu vi assim, o Bruno ficou pra trás porque ele é idoso e tem dificuldade pra subir a escada. Nossa, velho. Ele jogou um coquinho na cabeça do senhor. Tá errado, hein, cara? Pô, tem porão? Tem. Mas, assim... Mas, tipo, não tem nada, assim, de interessante. É, tipo, só... É meio que tranqueira, vamos dizer assim, azulejo sobrando, essas paradas, saca? E nem é um porão, tipo, andável, assim, ele é baixinho. Isso, isso mesmo. Porque é de madeira, né, o chão da casa. Olha, mano, é a vista daqui, velho. Meu Deus, cara. Da hora, né? Cara, vocês não viram nada. Vocês não viram 1%. Acho que é o melhor horário pra se gravar aqui. Exato, exato. Esse é o melhor horário por causa do sol, ó. O sol tá quase no pôr do sol já. Ah, vamos fazer um acampamento aqui? Metinha, né? Meta, cara. Metinha? Meta, pô. Meta, nós vem acampar. Nós vem fácil. Põe a meta. Um like. Não, essa... Um like. Essa meta aí é pra, tipo, vocês voltarem pra cá e virem acampar, né? Ah, sei lá, uns 15 mil likes. 20 mil likes. 20 mil likes. Não quer que a gente volta, parece? Parece, né? Parece. Não, que isso, jamais, pessoal. Quero muito que vocês voltem. 15 mil likes. Eu sei que vocês conseguem. A gente vai ver... Nem que eu faça um bagulho lá no like, lá eu... Vou em casa, em casa. Não, tá no meu canal aí, deixa o like aí. E a gente volta, o bagulho vai ser bom. Caraca, velho. Não, mas isso aqui não é 1% da vista. É muito lindo. A altura do... As casas de época, é tudo assim, né? Aham. Tudo altão. Alto pra caramba. E por que será que mudou tudo, né? Então, mano, acho que tipo assim, que nem madeira. Madeira desgasta, apodrece, tá ligado? Então tem todos esses poréns, né? Não tem a data de... Não, tipo, não tem nenhum registro assim marcado, não. Ah, a gente encontrou lá embaixo, naquela laboratório que você falou, aqueles negócios que a gente coloca, esse negócio é um grandão, era a data de 95. Só que eu não sei se desde lá tá abandonado. Ah, pode ser. Mas aqui, eu acho que primeiro abandonou lá e aqui continuou funcionando. Isso. E aqui tem até um último registro, ó. Ah, tem aí? Sim, ó. É casa 23, localidade 19. Ah, mas também não tem data. Não tem data, né? É. Isso é bagulho de... É controle de praga, né? Praga, né? Pode crer. Aqui, tipo assim, fica muito friozinho, mano. Bem gostoso, mano. Parece que, tipo, até saiu de lá e veio pra outra... Tipo assim, a gente atravessou a ponte e veio literalmente pra outra cidade. Sim. Mas parece que é outra região até, né? Tipo... Mudou até o clima, tudo? Sim, mano. Isso aqui era pra cantina, né? É. Que louco. Louco demais, hein? Ah, aqui eu acampava fácil. As portas eram tudo meio... Tipo, maior. Dei lá. Azulejo, né? Meio grande. Olha o tamanho desse banheiro aqui. O banheiro, tipo, é gigantesco. Aí, tipo, assim, é um quarto, né? Nossa, cara. Mas olha o tamanho disso aqui. É um quarto. Meu Deus, o tamanho da minha casa. É gigantesco. Cara, tipo, assim, é um quarto praticamente o... Tipo, dá pra postar corrida, querido. Pra postar corrida. E aqui, ó, tem energia. Tem energia? Tem energia. Tá aqui, ó. Tem que ligar o quadro, só. Tem que, ó, as fiações, tudo, ó. Ó, vou desligar agora pra resetar a energia. Liga aqui, Cibor. Liguei. Liga aí. Liguei? É. Pra lá? Pra lá. Eu ia assustar ele e ele também me assustou. Eu também pensei mais, sabe? O Bruno vai assustar. O Bruno vai assustar. Bom, pessoal, pra não atrapalhar o vídeo do Cibor. Quem quer participar dele, mano? Quero, cara. Eu vou só dar uma olhadinha. Não, ele tá me pagando melhor, tá ligado? E tu não tá... Não, cara, eu te dou R$55,00 agora. R$55,00? R$55,00. Então deixa eles lá, vamos nós aqui. Não, perdi. Eu vou só dar uma olhada aqui. Eu vou só dar uma olhada aqui na frente, pessoal. Só pra ver se mudou alguma coisa da outra dia que eu vim com o Brunão. Pra agora. Porque aí o Brunão vai participar do vídeo do Cibor. Bom, aqui o outro banheirinho. Banheirinho, eles estão entrando no quarto aqui. Isso aqui a gente já visto, mano. Acho que a casa, em algum momento, ela foi lacrada, né? E aí... Aí quebraram. Quebrar pra tirar alguma coisa que tivesse... Ou pra entrar, né? Não sei. Ó, tava a varanda. Mó bonitinha a varanda. Também, tipo assim, não tem tanto tempo do dia que eu e o Bruno veio pra cá, né? Então não aparenta que mudou tanta coisa. Aí vamos lá ver o que tem aqui pra dentro. Ó, o quarto tá fechado, ó. Caramba, tem mais coisa. Aí era um banheiro. Agora eu não vou saber se mudou. E também, pessoal, se vocês souberam se mudou, tipo assim, se lembrar do outro vídeo. E ver se aqui, ver se mudou algo. Comenta aí, porque minha cabecinha é um pouquinho fraca pra isso, né? Nem lembra. Bom, aqui nada também. No outro vídeo também, pessoal, a gente mostrou com muito, muito mais detalhe. Então, caso vocês queiram ver melhor, também vê no vídeo do Ciborgue, mano, assiste lá. É que eu sou todo mundo lavar a redura mesmo. Porque a gente já... Já explorou aqui, já. E, cara, olha isso aqui, mano. A gente veio... Ai, que barulho estranho. A gente veio praticamente no mesmo horário da outra vez, mano. Com o pôr do sol. A gente deu muita sorte, porque o céu... Olha como que as coisas é, pessoal. Como que as coisas acontecem, porque tem que acontecer. Tava um tempo... Então, vocês vão ver as imagens de drone que eu fiz hoje. Tava um tempo nublado. Não tava esse sol aqui. Aí eu falei assim, putz, mano, será que vai estar um solzinho pra dar aquele clima da hora? Que nem aquele dia que eu e o Bruno veio? E deu, mano. Uma velha louca. É muito da hora, velho. Enfim, pessoal, ó. Aqui é a cozinha, né? Parte da cozinha. A cadeira tá aqui ainda, ó. Essa cadeira é da época. A pia. E aqui sai pra fora. No quintal. Uma areazinha aí, ó. Que aí lá pra baixo, ó. Com piso. Lá pra baixo tem a piscininha. Aqui seria a parte de ronasqueira. E a parte da piscina. E eu já vou falar desde já, pessoal. Já vou falar desde já aqui, só pra vocês entenderem. A gente tá vindo aqui de novo. Além de tá mostrando pro Ciborgue, pra mim, esse lugar incrível. E que vocês gostaram tanto. A gente veio pra, tipo assim, investigar melhor o local pra ver as outras casas também, né? Tanto que a gente descobriu também que na vila aqui também tinha uma peixaria e tudo mais. Então, com certeza deve ter muito mais coisa abandonada nessa vila. É... Eu coloquei a meta lá. Tá quase chegando na meta de like pra gente tá acampando. E se chegar na meta com... Mano, pode escrever aí que a gente vai tá vindo acampar. Eu prometo pra vocês. Prometo que a gente vem acampar. A menos que algo nos impeça de vir. Mas, ó. Deus quiser tudo abençoar. Vai dar certo. A gente vem aqui acampar sim. Fechou? Enfim, vamos esperar o Ciborganinha vir. Eles tão ali, ó. E a gente vai descer lá pra baixo, lá. Pra tá dando... Vendo o... O restante da... Da propriedade. E pra você ir no carro ali. Não sei qual é que é dele. Vixe. Vem um momento tenso. Uma imagenzinha do trono e da casa, ó. Só pra... Eu acho que ele não vai nos parar, não. Tem um cara parando ali, ó. Parou um carro aqui. Parou. Mas pode continuar, pode continuar. Foi? Desceu um casal do carro. Na hora, já achei que fosse os donos do local. Mas era um casal de curiosos. E por sinal, muito gente boa. Ficamos conversando por um tempo e eles foram... Ciborgue. Ficou de Santa Catarina. Muito legal. Tá bom? O sotaque dele entrega ele. Sim. Bom, pessoal. Conhecemos novas pessoas aqui que gostam desse tipo... É por aqui mesmo, Bruno? É por aí mesmo. Por aqui, né? Que também gostam desse tipo de aventura, né? Estão olhando um pouquinho a casa ali. Mas enfim, a gente vai descer aqui pra baixo. Na prainha do cara, mano. Na prainha? Que isso? Local brabo, tá? Se vocês gostaram da vista da casa, gostaram da casa, da vila ali e tal, agora vocês vão ficar assim... BÁ! Não é possível. Não é possível. Aqui já tá até definido. A barraca vai ficar aqui, ó. A barraca aqui, ó. Aqui em cima. É tipo, a barraca aqui, ó. A gente já consegue ver tudo lá pra baixo, lá, ó. Mano, que bonita essa vista, tá? Tá ligado? Nossa, mano. Que topo. Que louco, né? Aqui é a parte das pedras, ali é a parte da piscina natural. Ah, mano. Tem que vir acampar aqui. Sim. Mano, que bonitinho esse local, tá? Diferente, tá? É muito bonito, mano. É a coisa mais linda, velho. Tipo assim, esse lugar aqui é tão lindo, tão lindo, que ele poderia ser chamado de lua. Chulapa! Chulapa! Olha isso aí, Fio. Não, humildo. Nossa senhora, que top, né, velho? Topo, né? E ainda com o sal se pondo, ó. Imagina o cara fazer o churrasquinho aqui, mano. Aninha, grava isso aí, Fio. Ah, é que eu tô... Não, pô, grava isso aí, Fio. Grava isso aí, que isso aqui é a coisa mais linda. Ai, ó, até fizeram um camping aqui, ó. É, já separaram a mesma. Vai dormir aqui essa manta. Pior que é bonitinho o local, né? A fogueirinha ali, ó. Diferente. Pra chegar ali embaixo, ali, ó. Diferenciado. Pelo amor de Deus, velho. Isso, a água tá mais baixa. Tanto que, Bruno, não lembra que a gente foi atravessar algum lugar e teve que molhar o pé. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bem mais baixa aqui do outro dia. Aqui que passei. A gente molhou tudo pra se atravessar. Aqui, porque tava alto a água. Não tem a queda d'água. Ó, a linha já tá se preparando pra pular, ó. Pô, não sei se vocês tão sentindo. Tá sentindo cheiro de peixe? Não. Eu tô sentindo cheiro de peixe, mano. Peixe? Peixe, mano. Peixe, peixe. E tem caverna aqui, mano. Ó, o pessoal que veio visitar a casa tá descendo ali, ó. Cara, é bonito demais, mano. Papo correto. Pô, você já subiu o drone aqui? Já. Nossa, olha. Mano, mano, parece... E não viu esse pedáculo. É, eu subi o drone e não vi isso aqui. Mas parece muito cena de filme, sabe? Outro país, sabe? Parece os canyons, tá ligado? É, não parece que é aqui. Mano, é muito, muito bonito. Parece que é Austrália. É muito bonito. E ali, ó, ali onde que eles tão ali na frente, ali, você consegue ver, tipo assim, tem meio que um lagão ali, ó. Grandão, tá ligado? Mas aí a gente vai ter que subir aqui pra tentar chegar lá, tá ligado? É. Se caso eu morasse aqui perto, velho, eu ia parar aqui direto, velho. Então... Eu ia pegar o casarão pra mim. É. Se chegar, eu ia estar na cadeira ali, né? Ai, coisa mais linda aqui, velho. Pô, na moral, pessoal, um conselho que eu dou pra vocês. Sempre que vocês tiverem a oportunidade, tenham contato com a natureza. Porque... É muito importante pra vida. Bravo. Você sai de todos os problemas e se conecta com algo aqui, tipo, de acrescentar vários sentimentos, mano. Caralho, eu nunca falei tão profundo assim, velho. Caraca. Tô, eu fui filósofo agora, foi um bagulho mais bonito. Olha isso. Que da hora. Bonitinho, local. Olha, olha. Venham, venham. Ô, Aninha, cuidado de escorregar aí, hein. Caraca, olha os caras voando lá. Caraca, olha os caras voando. Deve ser formiguinha pra eles, né? Vamos lá. Dá um sinal. É parapente, asa delta, sei lá. Olha que louco, mano. Não sei como que fala isso aí. Que louco. Ah, deve ter peixe nessa parte de baixo. Deve ter peixe, mano. Não esperava, né? De nada, de nada, pessoal. De nada. Não precisa agradecer, não, tá? É nóis. É pra vocês verem embora pra Jaguaruna com uma visão boa daqui, né? Não, com vontade de ficar aqui, entendeu? Não, então não devia ter trazido. Não, calma aí. Você quer ficar aqui? É digital. Não, a gente deixa, a gente volta pra casa, vocês podem ficar. Não tem problema não, pô. Pode ficar tranquilo aí, mano. Sem delongas, já dá pra perceber que todo mundo amou esse lugar. E eu volto a falar. Fala uma meta aí. Aí pra acampar mesmo. Pra acampar. Pra acampar mesmo. Sete mil likes. Cinco likes pra vir acampar. Ah, dá certo a gente? Eu tô aqui, já tem... Não, aqui já tem quatro. Sete mil e um? Sete mil e um likes, a gente vem aqui e a gente acampa, mano. Não, tá errado essa frase. O quê? Sete mil e um likes, a gente vem com o ciborgue, com a Aninha e acampa. Tá. Sete mil likes... Fala, eu sei que é difícil, mas vai conseguir. Sete mil likes, a gente... Vem com o ciborgue, com a Aninha. A gente... Vem com o ciborgue. A gente vem, né, Brunão? Com o ciborgue. A gente vem, né? A gente vem, pessoal. Pode ficar aqui. Com o ciborgue com a Aninha. Sete mil likes, a gente vem aí. Não é, Brunão? A gente vem. Com o ciborgue com a Aninha. Sete mil likes, todo mundo vem aqui e acampa. Vamos embora. Vem com o ciborgue. Vem, cara. Vamo, cara. Segura, Pedro, ciborgue. Segura. Boa, boa. Foi, pode soltar. A gente tava lá embaixo, pessoal. Aqui é só pra mostrar um pouquinho pra vocês. Pra finalizar mesmo a chave de ouro. A gente tava lá embaixo. Tem que subir por uma queda. Olha isso aqui. Ah, na moral, mano. Que lugar incrível, velho. E é isso. É com esse... Ouro do sol. Que eu encerro aqui. Bonito o local, tá? Bonito demais. Peraí, até eu queria estar ali agora. Não agora, né? Mas queria estar ali. Mas então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse react que a gente fez aqui com vocês. Tava ali, basicamente, o Lulobolá, do Brunão, né? Eles foram ali nessa continuação do vídeo anterior, onde eu reagi aqui no canal. Que são várias casinhas abandonadas. Inclusive, tem tipo, meio que um lago ali, né? Tipo, com várias pedras e tudo mais. Uma cachoeirinha. Muito legal mesmo. No próprio quintal, praticamente, ali. Daquele casarão que tá abandonado. Imagine só a pessoa ir ali, curtir, final de semana. Tipo, não final de semana, né? Mas até mesmo durante a semana, curtir um pôr do sol, ficar olhando. Sei lá, dar uma... Se molhar ali na água. Até mesmo só ter contato direto com a natureza seria muito legal, né? Tipo, esse contato direto que você tem. Além de tranquilizar a mente, você meio que relaxa ali, né? Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram aí desse vídeo. Se vocês queriam estar lá também, né? Morando nesse casarão. Porque eu, particularmente, queria, tá? Não é por nada, não. Mas eu queria estar lá. Enfim, muito obrigado mesmo. E até a próxima. E tchau. Tchau.